Quando estou contigo, sinto uma calma, Lepolino. Sinto uma paz. Mas quando eu estou com você, como agora, eu me encho de alegria. Não quero calar-te com os meus beijos. Eu prefiro caçar coelhos. Eu não te amo tanto. Vamos mostrar que somos um Brasil unido. E que eu sou legítimo monarca. Minha ausência nomeio para toda e qualquer decisão a Princesa Maria Leopoldina como regente do Brasil. Eu chego a hora, meu amor. Se precisar de algo digno, que eu volto imediatamente. Boa viagem, meu amor. Vá tranquilo. Faça o que tiver que fazer. O que espero que faça. Os ministros que entendem que o Brasil deve ser um país independente levantem a mão. A partir desse instante está aprovada a separação definitiva e absoluta do Brasil de Portugal. Tchau, Tchau. Tchau.